Quando a gente escolhe uma cooperativa de crédito para depositar as economias, realizar o sonho do carro novo, da viagem, ou para financiar o agricultor e o empresário, fortalecendo a agroindústria e o comércio, sabe onde a gente sente a diferença? É aqui, ó. Com o crédito e produtos financeiros de nossas cooperativas, não é só a família da gente que cresce melhor. É a família de todo o Paraná. Bata no peito, solte essa voz. Escolha o que é nosso, junte-se a nós. Escolha o que é nosso, cooperativas, orgulho do Paraná.